O caso foi registrado na delegacia que apura atos infracionais de menores em aparecida pelo pai do menino de 5 anos. Eu conversei pessoalmente com o pai da vítima. Realmente tudo indica que foi uma brincadeira de mau gosto. A criança sofreu queimaduras em 40% do corpo, sobretudo nos braços, barriga e pernas. O menino está internado na UTI pediátrica do UGOL, possui estado geral regular, está consciente e respira espontaneamente. A mãe, que é diarista, tinha acabado de chegar do trabalho quando tudo aconteceu. Nós pegamos ele no braço, eu peguei ele no braço, já saí correndo com ele, eu e meu esposo. Aí tinha um abençoado de Jesus que estava já na porta com o carro, nós corremos com ele para o UAPA e do UAPA foi transferido aqui para o UGOL. No boletim de ocorrência, o pai relatou à polícia que o filho estava brincando em frente de casa, na companhia de vizinhos, com idades entre 11 e 16 anos. Eles estariam brincando com uma garrafa de álcool e no momento em que iriam transferir o álcool para uma garrafa PET, o conteúdo teria explodido, formando uma bola de fogo que em seguida atingiu a criança de 5 anos. O acidente aconteceu na terça-feira. Relatos de testemunhas afirmam que os menores podem ter ateado fogo em uma bola de futebol que acabou sendo lançada na direção da criança numa rua sem saída. O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir. Esses adolescentes serão chamados para serem ouvidos na presença dos seus responsáveis legais, as provas têm que ser encontradas daquilo que realmente aconteceu. Criminalmente, quem responde é o adolescente, mas pelo ato infracional, podendo receber uma medida sócio-educativa. O corpo de bombeiros alerta para o período de férias, onde os riscos de acidentes domésticos com crianças aumentam. Afogamentos, queimaduras e quedas estão entre as principais ocorrências e o mais importante é a supervisão constante de um adulto para prevenir esses acidentes. A gente sempre orienta a população que deixe longe de crianças produtos de limpeza, longe de crianças líquidos inflamáveis, objetos pequenos também para crianças pequenas que podem engasgar, tudo isso gera também questão de acidentes domésticos. Obrigado. Obrigado.